A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 21, e versículo de número 3, que diz assim, Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, disseram-lhe os outros, Também nós vamos contigo. Saíram e entraram num barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, Filhos, tem de sair alguma coisa de comer? Responderam-lhe não. Então lhe disse, Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, É o Senhor, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas, ou os outros discípulos, vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, Trazei alguns dos peixes que acabaram de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra. A palavra do Senhor vai nos falar sobre uma pesca, uma pesca maravilhosa, a segunda pesca, aleluia, maravilhosa da palavra do Senhor. A Bíblia diz que se repete uma história na vida de Pedro. A Bíblia diz que ele havia pescado a noite toda, ele e os discípulos que estavam com ele, e nada haviam apanhado. Eles não pegaram nada. Parecia muito com a pesca de Lucas 5, né? A primeira pesca maravilhosa. A Bíblia diz que eles não haviam apanhado nada, tentaram a noite toda, mas Jesus deu uma ordem. Só que a ordem que eu acho interessante nessa segunda pesca, é que Jesus diz aonde vai lançar a rede. Na primeira pesca Jesus não diz, mas na segunda, o Senhor Jesus diz assim, aleluia, versículo de número 6, então lhe diz, lança a rede à direita do barco e achareis. Vocês vão lançar à direita do barco. O que o Senhor me trouxe aqui para te dizer foi, haverá um tempo em que Deus vai começar a trazer algumas direções específicas, algumas direções claras para você, aleluia. Até porque hoje, você tem mais intimidade com Deus do que você tinha antes. Porque assim, quando os discípulos conheceram a Jesus naquele momento ali mais a fundo, através da primeira pesca, quando Pedro conheceu Jesus mais a fundo ali, através daquela intimidade, através daquele momento de milagre ali, Pedro não andava tanto com Jesus, não havia percorrido tanto tempo com Jesus, como nessa segunda pesca. Então Jesus não especifica, Jesus manda ele lançar a rede, e a Bíblia diz que ele pega muito peixe. Mas agora Jesus especifica o lado, porque ele já tinha intimidade. Jesus já podia falar de uma forma mais clara, rabastuidecanta, e o Senhor manda eu te dizer, é minha filha. Você já tem intimidade comigo, agora eu já posso falar contigo de uma forma mais clara. Declare comigo, o meu Jesus vai falar comigo de uma forma mais clara. O meu Jesus vai falar comigo de uma forma mais clara. Os peixes aqui eram grandes, aleluia, é quantidade também. Mas a rede havia estrutura, a rede não se rompeu. E o barco não quase foi a pique, como na primeira pesca, aleluia. Porque já havia uma preparação. Teve gente aqui que estava sendo preparado. Teve gente aqui que estava sendo moldada, para receber de Deus uma nova história. Deve gente aqui que estava sendo moldada, lapidada, para receber coisas grandes dos céus. E quando os céus resolvem, aleluia, assim começar a se manifestar para você, não há quem fique de pé, não há quem fique na sua frente. Não há quem se vá com pedra de tropeço, todo tropeço tem que sair. Numa noite de frustração, que fique de pé diante da palavra que Jesus lançou. Não amar, aleluia, revolto, que fique de pé diante da palavra de Calmaria. Não amar, que fique de pé, aleluia. Sem antes obedecer a ordem do Senhor. Jesus deu uma ordem. E quando Ele ordena, os peixes precisam entrar dentro da rede. E quando Ele ordena, aleluia, o milagre precisa acontecer. Declare comigo, o meu milagre vai acontecer porque Jesus já deu uma ordem. O meu milagre vai acontecer porque Jesus já deu uma ordem. Você vai observar, irmãos, que não foi pouco a quantidade de peixes, não. Mas o que eu acho interessante é que Jesus diz assim, ó, à direita do barco. Os peixes estavam em um lugar certo. E o Senhor manda eu te dizer, eu vou te dar uma direção certa. Eu não quero que você fique lançando rede, tirando, lançando rede, tirando. Eu não quero que você fique tentando. Eu vou te dar uma direção tão certeira, mas tão certeira que ela vai dar certo. Ela vai dar certo e vai ser grande a pesca que eu vou te entregar. Que você esteja atento e sensível aos direcionamentos que o Espírito Santo, que Jesus te der a partir de hoje. porque Ele vai começar a te dar direções que vai ser certeira pra mudar a sua vida. Pra mudar a sua história, pra tirar você dessa noite de frustração mais uma vez, uma noite de frustração. E tem gente aqui que já viveu milagre com o Senhor. Tem gente aqui que já viveu pesca com o Senhor, porém agora Deus quer te dar uma pesca maior. Tem gente aqui que já viveu milagre, e Deus quer dar maiores milagres agora, mas agora Ele pode te dar, porque você tem estrutura. Primeiro você estava sendo preparado. Porque você vai observar na primeira pesca aqui, as redes se encheram, quase se romperam, iam se rompendo, começaram a se romper, e a Bíblia diz que o barco quase ia a pique, irmãos, de tanto peixe. Mas é porque não tinha estrutura ainda para receber uma pesca maravilhosa. Quase foi a pique. Se não fosse a palavra que Jesus lançou, eles tinham afundado. Mas agora o que eu acho lindo, e o que a Bíblia deixa bem claro, é que mesmo sendo muitos peixes, 153 grandes peixes, obstante serem grandes, serem muita quantidade, ser muita, a rede não se rompeu. E a Bíblia não fala que o barco quase foi a pique. Aqui eu vejo havia uma estrutura. Porque quando você vai passando por processos com Deus, quando você vai passando no processo do tempo, na olaria, você vai ganhando estrutura para receber algo grande. Quando Deus te faz uma grande promessa, primeiramente, o que Deus vai fazer? Ele vai te moldar. Ele vai te lapidar. Ele vai te levar para a casa do oleiro. Vai quebrar você. E vai refazer de novo. Ele vai fazer você um vaso novo para receber o vinho novo. Para receber o óleo novo. Para receber a novidade. Para receber uma pesca grande, de peixes grandes, uma pesca extraordinária, primeiro Jesus precisava preparar os discípulos. Aqui a Bíblia diz que foi após a ressurreição de Jesus. Os discípulos já haviam passado pelo período de aprendizado com Jesus. Eles já haviam passado, vivido experiências com Jesus. Agora sim, eles estavam prontos para uma grande colheita. E o Senhor diz para você, não murmure, não reclame. A Deus falou que tinha promessa na minha vida. Porém, eu olho para o meu cenário hoje, só vejo as portas se fechando, só vejo as coisas de mal a pior. E Deus está dizendo, é claro, eu estou te moldando. Eu estou te lapidando. Ou você pensa que eu vou te entregar de qualquer jeito. Ou você pensa que eu vou te entregar, aleluia, peixes grandes sem a rede ter estrutura e sem um barco suportar. Porque se esses 153 grandes peixes talvez fossem pegos na primeira pesca, em Lucas capítulo 1 de número 5, Jesus desce logo para eles aqui os peixes grandes. E a grande quantidade, a direção certa, aquele barco poderia ter afundado. Então, Deus não vai te dar nada que você não tem estrutura para receber. Agora sim, após a ressurreição de Jesus, agora sim os discípulos passarem pelo processo do tempo, agora sim os discípulos passarem pelas experiências com Jesus, eles estavam aptos. Eles estavam preparados. E eu acho lindo, irmãos, esse cuidado de Deus para conosco. Porque isso é um cuidado. A palavra do Senhor nos diz que Ele enriquece e não acrescenta dores. Ele não traz acréscimo de dores. O que Ele faz? Ele nos prepara para o tempo que estamos vivendo. Ele nos prepara para a novidade. Você sabia que Deus é tão poderoso, é tão especial, é tão amigo, é tão pai, aleluia, se importa tanto conosco que Ele nos prepara até para a novidade? Deus não entrega de qualquer jeito, não. Ah, de bombejada, não. Deus primeiro nos prepara. Deus primeiro prepara a nossa estrutura, aleluia. A Bíblia deixa bem claro aqui, ó. Versículo de número 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. A rede não se rompeu, aleluia. Mesmo sendo uma grande quantidade. Mesmo sendo muito, aleluia. Por quê? Porque agora a rede tinha estrutura. Assim é você. Você recebeu uma estrutura, você não entendeu esse tempo, você não entendeu esse processo, mas agora você tem estrutura para receber o que Deus te prometeu. Quem era você no início, quando Deus te fez a promessa? Quem é você hoje, mais diferente, não? Diga aí. Claro que é. Declare comigo, hoje eu tenho estrutura e vou receber a minha promessa. Hoje eu tenho estrutura e vou receber a minha promessa. Em Lucas capítulo de número 5, e versículo de número 5, diz assim, respondeu-lhe simão mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los e foram encher ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Você vai observar que as redes se encheram, mas elas começaram a romper. Romperam-se-lhes as redes. Versículo de número 6, rompiam-se-lhes as redes. As redes começaram a se romper. E os barcos quase iam a pique. Mas já no capítulo de número 21 de João, na segunda pesca, foi diferente. A Bíblia especifica, apesar de ser muitos, apesar de serem grandes, a rede não se rompeu porque tinha estrutura. Aleluia! Alguém aqui estava recebendo a estrutura. Alguém aqui estava sendo moldado para viver a novidade. Irmã, mas é necessário isso? Claro que é, meu irmão. Claro que é, minha irmã. Deus enriquece no acrescentador. Ele não quer perder você, não. Ele não quer te entregar o milagre agora para você chegar ali e se perder, não. Para você chegar ali e assim se corromper, não. Você pode dizer assim, mas muitos se corromperam. Pois é, mas você não é muitos. O Senhor, Ele conta contigo para ir morar no céu. Deus não quer só te abençoar aqui na terra, não. Deus não quer só te dar pesca maravilhosa, te dar milagre, te dar vitória, te dar tudo e agora depois sem ficar aqui na terra e depois sem morar no inferno. Não! Ele quer que você vá morar no céu. Ele quer que a sua morada seja com Ele. Então Ele te estrutura, Ele estrutura a sua rede, Ele estrutura seu barco, Ele te molda. É por isso que há um processo entre o cumprimento da promessa e entre, aleluia, aquilo que Deus falou conosco é um processo. Deus fala conosco aqui, Deus nos prepara aqui e Deus cumpre a promessa aqui. Existe, tá vendo? Que existe uma distância entre o início, o cumprimento da promessa, não, perdão, entre a promessa e entre o cumprimento da promessa? Pois é, há uma distância e no meio dela tem a preparação para o cumprimento da promessa. porque Deus enriquece, irmãos, e não acrescenta dores, então Deus dá estrutura. Deus estava estruturando você, eis a resposta, porque não cumpriu ainda? Porque às vezes nós questionamos, onde é que está errado? Cadê o erro, Senhor? E Deus está dizendo, o erro não está em lugar nenhum, só estou te preparando. Só estou te moldando porque eu quero que você vá morar no céu comigo. Só estou te moldando porque eu não quero que essa casa venha assim, estar em primeiro lugar na sua vida. só estou te moldando porque eu não quero que esse carro, que esse emprego venha a ser, aleluia, um Deus na sua história. Não, isso é forte, irmão, mas é verdade. Quantos oram, quantos pedem a Deus, faz campanha, ora, se entrega, levanta na madrugada e vai para a igreja todo dia atrás de uma porta de emprego. Aí Deus abre a porta de emprego, começa a abençoar, dá um carro, dá uma casa, a pessoa começa a esquecer. Então Deus não quer assim na sua vida, primeiro Ele está te moldando porque Ele não quer que você valorize a pesca. Ele quer que você valorize a Ele. Deus está te ensinando as coisas do Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, as demais coisas serão acréscimo. Tudo que você vai receber a partir de agora é acréscimo. Essa pesca maravilhosa era acréscimo porque maior era a salvação, maior era a quantidade de almas que Pedro iria ganhar porque Jesus disse para ele apacienta as minhas ovelhas, Pedro, chamou Pedro de pastor. Foi o único discípulo que Jesus chamou de pastor, então grande era a responsabilidade de Pedro. Jesus precisava estruturar Pedro para receber o que Pedro ia receber. Jesus precisava estruturar Pedro para o peso da responsabilidade, porque a responsabilidade tem um peso, irmãos. Não é fácil, a gente pensa assim, eu vou receber a promessa, Deus vai falar hoje, aí daqui para mais tarde a promessa se cumpre, daqui a uma semana, daqui a um mês. Por isso que tem muita gente que desiste, porque não consegue esperar o processo do tempo. Por isso que tem muita gente que desiste, porque não consegue aguardar os processos da vida. Aguarde os processos, deixe Deus trabalhar, deixe Deus moldar, deixe Deus lapidar, deixe Deus transformar, porque quando Deus te transforma, quando Deus te molda, quando Deus dá estrutura para a sua rede, para uma pesca maravilhosa, quando Deus dá estrutura para o seu barco, para ele não ir a pique, que você vai ver que aqui não relata em momento nenhum, aleluia, que o barco foi a pique, diz assim, o versículo de número 6 fala assim, então ele disse, lançar a rede direita do barco e acharês, assim fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixes. Só diz isso, que era tão grande, mas tão grande que deu trabalho para puxar, eles quase não conseguiam puxar, mas eles conseguiram colocar dentro do barco, a Bíblia não relata que o barco quase ia a pique, não, porque agora aquele barco tinha estrutura, a embarcação tinha estrutura, sua embarcação está recebendo estrutura, a sua rede não vai romper, declare comigo, Deus me deu estrutura, o meu barco não vai afundar, a minha rede não vai romper, Deus me deu estrutura, o meu barco não vai afundar, e a minha rede não vai romper, Deus tem uma direção certeira, certa, te fará viver milagres, é extraordinário, vai ser grande, foram 153 grandes, a Bíblia deixa claro, grandes, grandes, e o Senhor manda te dizer, o que eu tenho para fazer na sua vida é grande, é por isso, tanto tempo de preparação, isso é mistério, porque isso é a resposta, Deus está dizendo para você, o que eu tenho para fazer com você é grande, é por isso que eu estou te preparando, é por isso que eu estou te moldando, que é para você não empinar o nariz, e não esquecer do que eu fiz na sua vida, não esquecer que eu tirei você do monturo, te fiz assentar em teus príncipes, diz porque eu tenho coisa grande para fazer na sua vida, diz o Senhor, eis a resposta, porque tanta preparação na sua história, vamos orar em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra, maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer, Pai, obrigada Senhor por essa palavra, oh Deus, obrigada Senhor, obrigada porque eu sou Deus que prepara, Pai, o Senhor Deus que molda, que trabalha, Pai, o Senhor Deus que faz o sobrenatural acontecer, assim como o Senhor fez, meu Deus amado, aleluia, uma pesca maravilhosa, vir sobre a vida de Pedro, sobre a vida dos discípulos, mas agora, meu Deus amado, eles tinham estrutura para receber, Pedro tinha estrutura para receber, Pai, pessoas aqui estão recebendo estrutura, para receber uma pesca maravilhosa, Pai amado, para receber uma pesca de grandes peixes, uma pesca de direção certa, uma pesca que não vai afundar o barco, Pai amado, e uma pesca que não vai romper a rede, porque será grande o que o Senhor fará, mas ele e ela vai ter estrutura para receber, obrigada por essa palavra, Senhor, vai curando o teu povo, Senhor, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, vai fechando a sepultura, e vai desfazendo tudo mal, Pai, que eles saiam daqui tomando posse, criando, Pai, crendo que o Senhor é Deus, meu Deus amado, que da estrutura, crendo que o Senhor é Deus, que prepara, crendo que o Senhor é Deus, que molda, que lapida para o tempo certo, Pai amado, e eu sei que o tempo determinado por ti, chegou, meu Pai, continua conosco, meu Senhor, obrigado por essa pesca que já chegou, e obrigada, Senhor, pela preparação, porque não entendemos o processo, o tempo da espera, não entendemos o processo, o processo, Pai amado, até o percurso do cumprimento da tua palavra, Pai, mas o processo é necessário, para que a gente não se corrompa, mas o processo é necessário, para que a gente venha, guardar a coroa da vida, Pai amado, guardar aquilo que o Senhor nos presenteou, guardar, meu Deus amado, aleluia, o nosso coração em ti, para que não venhamos fecar contra ti, meu Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra, continua conosco, meu Senhor, assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém, Deus está dizendo para você, hoje você tem estrutura para receber, por isso, algumas palavras vão começar a se cumprir, mas o tempo de espera, o tempo que você passou, era necessário, até o cumprimento da promessa, porque Deus, Ele primeiro te estrutura, Ele é responsável, primeiro Ele te estrutura, para depois Ele te entregar a vitória, se você crê nessa palavra, declare amém, que Deus te abençoe, Deus enriquece, e não acrescenta dores.